Integridade, um farol na escuridão. Provérbios 11, 3, a integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade, os destrói. A integridade é como um farol na escuridão. As nuvens escuras das provações se ajuntam sobre a cabeça do íntegro. Muitas vezes na jornada da vida o justo é encurralado num beco sem saída. Sua reputação é colocada à prova. Foi isso que aconteceu com o profeta Daniel, lá no império do Medo-Persa. Conspiraram contra ele. Armaram uma rede para os pés de Daniel. O homem de Deus acabou sendo jogado na cova dos leões. O mais cruel sistema de pena de morte daquele reino era ser jogado na cova dos leões. No entanto, mesmo sendo considerado culpado por seus malfeitores, tem a consciência limpa diante de Deus. A integridade foi a sua maior defesa diante de Deus, diante das pessoas. A integridade foi a luz que iluminou o caminho de Daniel. Foi o escudo protetor que o livrou das mãos dos seus algozes. Que o livrou dos dentes afiados dos leões. A verdade é que aqueles que perfidamente tramam o mal contra Daniel, que tramaram o mal contra Daniel, viram que esse mal caiu sobre a sua própria cabeça. Daniel foi tirado da cova dos leões. E os seus amigos, entre aspas, foram lançados e destruídos dentro daquela própria cova. que eles mesmos tinham cavado para o próprio Daniel. E foram destruídos de forma irremediável, imediatamente. Os traidores cavam um abismo para os seus próprios pés. Eles tramam o mal contra os outros. E esse mal cai sobre si mesmo. Olha a história de Mardoqueu, da forca, que queria destruir o povo judeu. O caminho do perverso é como uma escuridão. Mas o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. Receba esta palavra em nome de Jesus. Maldленda Maldonada Sane O que é isso?